No ar. Plantão Policial. O relato policial mais completo do rádio. O relato policial mais completo do rádio. Abordagem. Mão na cabeça, vai, na parede, vai. Entrevistas. O elemento se encontra preso à disposição do Poder Judiciário. Denúncias. Foi feio, não foi muito fácil não. Plantão Policial. Olá minha gente, seis horas, quarenta e um minutos em Arapiraca. Bom dia pra todo mundo na sequência aqui do show de notícias. Vamos até as nove da manhã com muita informação e a sua participação através do nosso WhatsApp e também do nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha aqui na noventa e seis FM Arapiraca, curta, compartilha, se inscreva no canal. Estamos chegando a quase onze mil inscritos. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, curta, compartilha. Um abraço pra todo mundo. Mototaxistas, taxistas, motores motorista de vans, motorista de aplicativo, motorista de vans, motorista de carroça de burro, motorista de de tudo, de avião, de trem. Um abraço pra todo mundo, pra vocês, viu? Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá, vamos lá, um bom dia pra todo mundo, Everton Soares. Bom, bom dia, Paracambi, Rio de Janeiro, o Gordo Vitória tá acompanhando a gente, um abraço, o Pita da Primavera tá acompanhando também, obrigado. Pessoal em geral do posicionou o Leteval, daquele abraço, Luiz Carlos Pereira, Carlos Gomes, uma graça pra você. Acorda, olha a hora, na hora. Seis e quarenta e três na cidade de Arapé. Daqui a pouco vou trazer aquele vídeo, rapaz, ô Maguí, você viu o vídeo daquele caminhão, rapaz, de governar, você viu? Menino, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho. Graça, olha, tem gente que não acredita em Deus, entendo, tudo bem, mas, vou dizer, cidadão da moto, esse, nasceu de novo, viu? Tem duas datas de nascimento ele, duas datas de nascimento. Né? É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Vixe, Marinho. Ah, paz, que negócio, é o cara ver pra crer o que aconteceu, graças a Deus, aconteceu uma tragédia nesse fato que aconteceu na cidade de Santana de Ipanema, ontem. Daqui a pouco eu vou trazer imagens pra você que nos acompanha no YouTube. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou trazer essas imagens. Olha, uma ação da polícia civil, padrático que foi filmado abusando de enterrado de treze anos, foi preso em Teotônio e Vilela. Guarda, a guarda civil lá do município, localizou e prendeu na manhã da outra segunda um homem que abusou sexualmente de sua enterrada de apenas treze anos. O crime ocorreu em um acampamento sem terra há cerca de um ano. A mãe da menina também foi presa por ter reconhecimento do crime, ou ser conhecimento do crime e nada ter feito. O estupro ocorreu, o estupro ocorreu quando o suspeito estava embriagado. De acordo com o delegado Arthur César, que investiga o caso e que investigou o caso à época do crime, ele foi informado do ocorrido, né, prisão, na última quinta-feira, dia primeiro, o delegado disse que o autor foi flagrado por pessoas que filmaram a situação criminosa. Nas imagens, o homem aparece acaricendo a garota e tocando suas partes íntimas. Imediatamente após tomar conhecimento da situação, o delegado registrou a ocorrência e ouviu uma testemunha e em seguida solicitou a prisão temporária do suspeito, desse monstro. Durante as investigações, a polícia descobriu que essa não seria a primeira vítima do indivíduo. Ele já teria abusado de outra em teada. vai pagar caro. A guarda civil municipal responsável pela prisão informou que o homem foi encontrado junto com a companheira em um acampamento sem terra no na zona rural do município. Ele foi preso e levado para a sétima delegacia regional de Pinedo. O cidadão lá, esse rapaz aí estuprador, permanece detido sob custódia da Polícia Civil de Alagoas à disposição da justiça. Vai descer lá pro presente pra ser bem recebido. preso, o padraste que foi filmado, abusando da sua inteada de treze anos em Teutônio Vilela. Justiça seja feita e agora ele vai pagar pelo crime que cometeu. Daquele jeito. Seis e quarenta e cinco aqui na cidade de Arapiraca, seis horas quarenta e cinco minutos, aí nesse friozinho, né? Friozinho de junho, início de mês, dia sete de junho de dois mil e vinte e três, mês junino, muita festa, você tome cuidado por aí. Genauro, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo, Zé Leandro, do Sítio Peleve Novo, acompanhando a gente, um abraço pra toda a sua família. Valeu, Júlio César, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo, pessoal lá na marcha também, acompanhando a gente, valeu. Adalberó Soares, Santos, bom dia pra todos que fazem parte da noventa e seis, um abraço pra vocês, Angelina Tomé, Aleca do Cavaco, acompanhando a gente, obrigado, Rafinha Luiz, um abraço pra todo mundo, pessoal, no povoado Bom Jardim, é Rafinha do Tietê, Rafinha do Tietê, produtor musical de Alice Araújo, ah, tô ligado quem é, um abraço, Alice, tá crescendo, graças a Deus, um abraço pra Alice, que é natural da cidade de Feira Grande, tá crescendo a garota, graças a Deus, sucesso pra você, Deus abençoe, viu? Um abraço pra todo mundo, valeu? Maria Firmino também acompanha a gente no bairro Manoel Teles, um abraço pra todo mundo, Luiz Carlos Pereira, valeu. Trazendo informações, o boletim de ocorrência do plantão das últimas vinte e quatro horas do terceiro BPM aqui na cidade de Arapiraca, tráfico, o ânissão motorizado da RP2, pertencente ao terceiro BPM, estava em rondas pelas mediações do barro Manoel Teles, quando se deparou com um indivíduo carregando uma sacola plástica, o mesmo, ao avistar a presença da guarnição, tentou se desfazer da sacola, momento qual foi realizada a abordagem, com ele foi encontrado o valor de trinta e dois reais em espécie. Ao verificar a sacola, foram encontrados o total de sessenta e nove pinos de substância análoga a cocaína e cerca de sete papelotes de substância análoga a maconha, aproximadamente vinte gramas. Em posse desses materiais e do indivíduo, os militares o encaminharam para a central de polícia e apresentada a autoridade policial presente cedo e fratuado por tráfico. Fato registrado ontem por volta das dezoito horas e trinta e seis minutos no bairro Manoel Teles, aqui na cidade de Arapiraca, segundo as informações aqui do terceiro BPM no boletim de ocorrência de ontem para hoje. Teve furto registrado aqui no centro da cidade de Arapiraca, ali frente ao Ceproaua, é na rua São Francisco, se não me engano, né? Com a ponta no conhecimento sobre um furto ocorrido no centro, onde a solicitante ou solicitante informou que deixou sua motocicleta, Honda CG cem cinquenta Fã ES de Cursins estacionada, enfrenta o endereço e ao retornar observou que a mesa já havia sido furtada. Esse fato aconteceu por volta das vinte e uma horas e cinquenta e nove minutos aqui no centro da cidade de Arapiraca, ali na rua São Francisco, segundo as informações aqui do terceiro BPM. Teve roubo registrado também. Guarnição do terceiro BPM pertencente aqui a cidade de Arapiraca foi acionada para averiguar a situação de roubo. No local, a vítima disse que havia sido roubada por cinco elementos que estavam em veículo Gol e tinham ido sentido feira grande. Guarnição fez onda das facilidades pela rodovia, porém nada de lícito foi constatado. A vítima foi orientada a prestar boleto de ocorrência. Fato registrado já na madrugada desta quarta-feira, por volta das zero da de uma hora e trinta minutos, em frente da delegacia da mulher, próximo a puxa o divã lá no bairro Canafístula, onde funcionava a delegacia de acidentes antigamente, cê lembra? Agora a delegacia da mulher que inclusive funciona vinte e quatro horas, essa é a informação. Esse fato aconteceu já na madrugada desta quarta-feira por volta de uma hora e trinta minutos, roubo a pessoa, segundo as informações da vítima, cinco elementos estavam em um veículo Gol. Se tiver câmara de segurança, ajuda a identificar o veículo e as pessoas que cometeram tal ato. Seis horas quarenta e nove minutos na cidade de Arapiraca, um abraço pra você, acompanhando a gente, o amigo Cabeça e Mamão, tá ligado, né? Se é gente boa, gente de fé, obrigado mesmo. Um abraço pra todo mundo aí do pessoal do Faca na Caveira, Vânio Lima, Alucleto, um abraço pra todo mundo, meu Ingeia Notícia, acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, valeu, Rafael, também todo mundo acompanhando a gente, a Unil, aquele abraço, obrigado pelo carinho, todo mundo aqui conosco, valeu, valeu, um abraço pra vocês, tá bom? Um abraço neguinho do estacionamento também, o amigo Elio tá acompanhando a gente, obrigado, valeu, valeu, obrigado mesmo. Falou Paulo Estim, aquele abraço pra você, seis horas e cinquenta minutos aqui na cidade de Arapiraca, seis cinquenta e nove, seis cinquenta na verdade, daqui a pouco trazer aquele vídeo, daquelas imagens chocantes, daquele caminhão desgovernado, que quase não acontece uma verdadeira tragédia, fato que aconteceu na cidade de Santana de Ipanema, daqui a pouco, cê vai acompanhar imagens aqui no YouTube da Rádio noventa e seis FM, quem não viu, vai ver, quem viu, quem viu, vai ver de novo, rapaz, pela misericórdia e pela mão de Deus esse cara foi salvo, porque ele poderia ser atropelado e consequentemente poderia estar morto, mas graças a Deus, Deus tocou no coração pra que ele agisse logo, pulasse da moto, porque senão o caminhão ia juntamente com o carro que tava ali, inclusive o carro de uma funerária, viu? O carro de uma funerária, a tragédia seria grande, daqui a pouco cê vai ver essas imagens aqui no nosso YouTube, dentro do nosso show de notícias aqui no plantão policial. Seis horas e cinquenta e um minutos em Arapiraca, seis e cinquenta e um, trazendo também informações, eu falei agora há pouco dessa questão de cidadão que foi preso, a causa de estuprar sua enteada em Teotânio Vilela e na região de Campo Alegre, uma ação da polícia militar através do CISP daquela região, no fim da tarde de ontem, resultou na apreensão de um jovem por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no bairro Novo Mundo, conhecido como favelinha, próximo ao supermercado. A guarnição Delta estava em patrulhamento ostensivo na região, quando avistou o suspeito, cujas características coincidiam com informações recebidas através de uma denúncia anônima sobre uma pessoa traficando drogas na área. Os militares de pronto partiram para o local, viram a pessoa com as características passadas, realizaram abordagem ao rapaz de dezessete anos e durante o procedimento da revista pessoal, foi encontrada uma pochete em sua cintura contendo uma quantidade de craque, além de dinheiro em espécie, supostamente da venda do entorpecente. De acordo com a polícia, ao ser questionado sobre a origem do material ilícito, o jovem confessou que estava vendendo drogas para quitar uma dívida com o traficante na cidade de Maceió. Aí é bronca, papai. Aí é bronca. Ele confessou que estava vendendo drogas para quitar uma dívida com o traficante. Olha a bronca aí. Na ação, a polícia militar apreendeu cerca de quatorze reais em dinheiro, quarenta e duas pedrinhas de craque, embaladas e prontas para comercialização. O jovem foi conduzido a sexta delegacia regional em São Miguel dos Campos e durante a verificação dos antecedentes, foi descoberto que ele já possuía passagem por tráfico de drogas, configurando reincidência. Já tinha registrado lá. Por ser menor de idade, a polícia assinou o responsável legal para acompanhar o processo e responsabilidade sobre o autor. O jovem foi liberado e respondeu o processo judicial em liberdade. Você já tinha a ficha suja, segundo as informações aqui da polícia. Com ele foi encontrado quatorze reais em espécie, quarenta e duas pedrinhas de craque, embaladas e pronta para comercialização. O que chama atenção é que ele confessou que estava vendendo droga para quitar uma dívida com o traficante na cidade de Maceió. Aí é bronca mesmo. Se não paga na questão do tráfico, vai pagar na bala. Esse é o caminho. Se ligue jovens, fique atento, que abocada, é brincadeira não, viu? Seis e cinquenta e três na cidade de Arapilaca, seis horas e cinquenta e três minutos, daqui a pouquinho eu vou trazer informações de de um barco com ingresso em mata fechada, a polícia civil prendeu mais um acusado de estupro em São Braz. O cara tá se utilizando de um barco pra se esconder. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes sobre isso, pelo Rio São Francisco. Polícia em ação pelo Rio São Francisco. E também no ação conjunta em Neópolis foi preso um rapaz por homicídio em Alagoas. Daqui a pouco eu trago detalhes. Tava do outro lado do Rio, do lado do Sergipan. Daqui a pouco trazer essas duas informações na sequência aqui do show de notícias e já vou daqui a pouquinho trazer imagens deste acidente que aconteceu na cidade de Santana do Ipanema. Vamos pôr na tela, Josué? Vamos pôr na tela? Põe na tela aí, câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagrou ontem um grave acidente que por pouco não terminou em uma grande tragédia na cidade de Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. Ele já deve tá acompanhando aí no YouTube, né? Solta aí. Olha aí, a movimentação, né? Acho que os carros param, acho que esse que é uma ladeira aí, né? Uma ladeira e para o carro da funerária, a acaba da moto para um pouquinho atrás, mas parece que ele percebe que os outros estão dando réu, saindo um pouco, de repente vem um caminhão misericórdia e ele pulou. Se você vê mesmo do lado esquerdo da tela, você vê no momento em que ele afasta um pouquinho e pula da moto, porque senão ele ia, ele seria atropelado. Com certeza não iria sobreviver, só pela mão de Deus e a misericórdia. Imagem chocante, rapaz, que coisa. A gente desgovernada, perdeu ali, acho que ela tava sendo guinchada essa carreta, viu? Porque ela até, acho que ela tava sendo guinchada, porque ó, quebrou, foi, quebrou corrente, uma corda, se for uma corda, essa tava fora de, de validade. Olha aí, aí coitada, e na frente dele tava o carro do, da funerária. Ele pulou no exato momento. Foi salvo pela mão divina, esse cidadão aí. Imagem chocante, rapaz, que coisa. Imagem chocante mesmo. Esse fato aconteceu ontem na cidade de Santão de Ipanema, sertão aqui do estado de Alagoas. Ele viu que o carro tava baixando um pouco, a gente bateu nele, acho que foi o que despertou a ele pra ele dar uma olhada lá na frente. No caminhão, veio de ré, acho que quebrou a corrente, a corda aí, consequentemente veio essa bagaceira aí. Nas imagens é possível observar que um carro do funerário transitava pela via e logo atrás o condutor de motocicleta também trafegava pela rua. Em determinado momento, o grande susto aconteceu. O condutor da moto se jogou na calçada e por pouco não foi atropelado pelos dois veículos. Só pararam quando atingiram outros veículos um pouco mais embaixo. Então foi informado o estado de saúde do condutor do veículo de passeio. Mas eu vou dizer, foi esse literalmente ganhou mais uma data de nascimento. Graças a Deus. Picha molhada, picha escorregadia. Olha, você que faz esse tipo de de reboque, tome cuidado. Acho que o caminhão não tinha freio, não. Acho que o caminhão tava ou sem motor, alguma coisa. Acho que não tinha nada ali, a não ser o condutor do veículo que tentou. Poderia até jogar ele no poste, se fosse em outro sentido aí, ou até mesmo pessoas passando na calçada, viu? Pessoas passando na calçada, que é natural, ou outros veículos, outras pessoas que estavam de moto. Isso foi chocante mesmo. O fato aconteceu ontem na cidade de Santana do Ipanema, como você observa aí nas imagens. Imagem chocante mesmo. Um abraço, amigo Gênero da Feira de Carros e Modos acompanhando a gente. Obrigado pra todo mundo, viu? Obrigado mesmo. Um abraço pessoal daqui do Carcará Rony, na Maratão do Rio de Janeiro. Um abraço. Pessoal viajando pra Rio de Janeiro, um abraço pra você, delegação Carcará Rapiraca Rony. Um abraço pelo carinho e pela audiência. Valeu, valeu. Amigo Vânio Lima, você é topado. Um abraço pra você, valeu. Eita, meu Deus, seis e cinquenta e sete na cidade de Arapiraca, seis horas e cinquenta e sete minutos. Inclusive, eh, você que tá transitando aí, pelas rodovias, vai devagar, pista escorregadinha, pista molhada. Não sabemos, algumas rodovias estão com uma parte interditada, outras não. Então, tomo um pouco mais de cuidado aqui. Abração do amigo Everson, no bosta das Arapiracas, na rua Delmiro Gouveia, acompanhando a gente. Valeu, garotinho. Já apareceu tomar água de coco? Vamos tomar água de coco logo, logo aí. Pode ter certeza. Manhã adora uma água de coco, né? Adora. Maria Batista, bom dia pra vocês. Ailton Isidoro, tá em geral do Pociano acompanhando a gente. Maria Firmino, obrigado. Luciano Moraes. Ele, o cara, ele diz aqui, é muita irresponsabilidade rebocar uma carreta pesada com uma corda. Parece uma corda, né? Não, não, não tenho muita certeza se realmente é uma corda ou é. Parece, parece não, ser corrente não, né? Vai ser cordas, né? Porque a quantidade é de chamar a atenção, né? É de chamar a atenção. Então isso, homem, cuidado aí, ó, o negócio de rebocar veículo é negócio de louco, viu? Não é pra todo mundo, não. É bem complicado aí. É bem complicado. Valeu? Mandou pra mim ou? Ah, no pessoal no YouTube, sim, sim, pessoal no YouTube. Manda um alô pro Franco do Fogão de Bairro Planato, um abraço, bom dia. Pessoal ligado, o bairro bom sucesso, né? Ah, sim, tô ligado. Ah, tranquilo, entendi, entendi. Mas aí é bem complicado aí, eu não entendi pouco não, mas entendi mais ou menos, viu, meu amigo Josué Amaro? Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, um abraço pra todo mundo acompanhando a gente e a gente chega já trazendo mais informações na sequência do nosso show de notícias. Abaixa, Irley Alves, eita meu velho, segura a peteca. Luciano Moraes, um abraço pra você, Nalva Lima, Rosenilda Balbino, um abraço pra todo mundo, Maria Carla Alves, um bom dia pra você, grande PC, valeu, o pessoal tá no cisco da cidade de Craibas acompanhando a gente, amigo PC, um abraço pra todo mundo, o pessoal aí da equipe da Polícia Civil e também pro pessoal da Polícia Militar do Estado de Alagoas, um abraço pra todos esses guerreiros, forças de segurança atuante aqui no Estado de Alagoas. Olha, só pra gente finalizar uma informação que vem do sertão do Estado, um homem de trinta e quatro anos foi preso em Olho da Água da Sul sob suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante o patrulhamento realizado pela guarnição do Copes Catinga. Os policiais avistaram o indivíduo saindo correndo de uma casa abandonada quando prontamente ele foi abordado. Ao retornar a residência com suspeito foram encontrados quarenta e uma bombinhas de maconha, sessenta e quatro pedras de crack, uma sacola separada contendo quase dois quilos e trezentas gramas de crack, além de quarenta e seis gramas de cocaína. Também foram apreendidos quarenta e seis reais em espécie em uma balança de precisão. Ao ser questionado sobre a origem da droga, o indivíduo informou que pertencia a um terceiro, identificado apenas pelo prenome de careca. Apesar das diligências realizadas para o localizado indivíduo mencionado, a equipe não conseguiu encontrá-lo. Tá aí, pô. Eu sou eu que eu tava em Moscou fumando um baseado quando a polícia me pegou. Aí danou-se. Vem cá safado maconheiro sem vergonha. Eu sei que no seu bolso tem dois quilos de maconha. Eita menino do céu. Misericórdia, ô meu Deus. Sete horas em Arapiraca. Uma que é só que comece, hein? Acorda, olha a hora, olha a hora, dona Aurora. Sete horas na cidade de Arapiraca. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Na sequência, nosso mestre Iso de Cavalcante. Vamos, gente, levantado aqui. Bora. Vamos, turma, nesse o corpo, vamos trabalhar, olha a hora. Eita, meu Jesus Cristo, eita, meu Jesus, eita, meu Jesus, como é o nome? É o, é, é, como é irreverente isso, né? Magnífico, magnífico Iso de Cavalcante daqui a pouco, ao lado da magnífica Rosa Farias, o magnífico Clédson Costa, o magnífico Manguinha, o mestre dos botões ali, ela aperta a carrapeita para lá, para cá, vai e volta e tá todo mundo no ar. É isso aí, minha gente, vida que segue, vida que segue, cada um cumprindo seu papel aqui na terra, tá bom? De forma tranquila, sem passar por cima de ninguém, sem tá maltratando ninguém, é assim a nossa vida. E vamos seguir, um abraço, sete em um na cidade de Arapiraca, falei no nome de Mercomplaz, na Aelo duzentos e vinte, quilômetro seis, próximo ao grupo Coringa, VM Brasil, mais uma vez na frente, agora com taxa emergencial, auxílio hospedagem, carro reserva, cobertura para terceiro, até setenta mil reais e auxílio para pequenos reparos. Arranhou, danificou o seu veículo, a VM Brasil resolve, ligue nove, nove 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 quatro zero quatro trinta e sete ou WhatsApp. Essa eu me indico e garanto. Neguinho do plaza, neguinho, neguinho, não se comprometa não, neguinho. Ó, mas passeio, cadê o sota aí? Ontem eu sonhei que eu tava em Moscou, fumando baseado, quando a polícia me pegou. Vem cá safado, maconheiro sem vergonha, eu sei que no seu bolso tem dois quilos de maconha. Jovem, jovem, sequenciando o show de notícias na primeira em tudo.